O Pedro tem uma vara com uma altura de 220 centímetros. Ele quis encher a sua piscina de forma a que o nível da água atingisse a altura da vara. Então, de forma a que o nível da água atingisse uma altura de 220 centímetros. O nível da água aumentou em 6 centímetros por cada minuto e alcançou a altura desejada passados 20 minutos. Representa o gráfico do nível da água da piscina em centímetros como uma função do tempo em minutos. Bem, dizem-nos uma coisa interessante. Dizem-nos que o nível da água alcançou a altura desejada passados 20 minutos. E sabemos qual é a altura pretendida. A altura pretendida é tanta quanto, ou é tão funda, como a altura da sua vara. E essa altura são 220 centímetros. Então, essencialmente, estão a dizer-nos que o nível da água da piscina, depois de 20 minutos, é 220 centímetros. Então, podemos marcar isto. Passados 20 minutos... Depois de 20 minutos, estávamos a 220 centímetros. Então, estaríamos aqui. Agora, a outra questão é... Onde deveríamos colocar este ponto? Precisamos de outro ponto para definir uma reta. E dizem-nos que a água... Podem estar tentados a dizer... Ok, talvez no início o nível da água estivesse no zero. Mas não nos dizem isso. Talvez já houvesse alguma água quando ele começou a encher a piscina. Então, temos de ter algum cuidado. Mas, efetivamente, dão-nos alguma informação. O nível da água aumentou em 6 centímetros por cada minuto. Aumentou em 6 centímetros por cada minuto. Então, aos 20 minutos, sabemos que estamos a 220. E se aumentámos 6 centímetros em cada minuto, onde estaríamos nós? Onde estaríamos, vamos supor, 10 minutos antes? Então, onde estaríamos nós no tempo 10? Então, por cada 10 minutos, se o nível da água está a aumentar a 6 centímetros por minuto, estaríamos a aumentar 60 centímetros a cada 10 minutos. Então, 10 minutos antes, teríamos 60 centímetros a menos. Então, 60 centímetros a menos do que 220. Isto é menos 20 centímetros. Isto é menos 40 centímetros. Isto é menos 60 centímetros. Então, se recuarmos 10 minutos no tempo, teríamos uma profundidade de menos 60 centímetros e 220 menos 60 é 160. Agora, penso que acabámos. Penso que isto descreve o problema. Agora, vamos ver se faz sentido. Isto diz-nos que quando o tempo é zero, tínhamos, antes dele começar a encher, já existiam 100 centímetros na sua piscina. E depois, passados 20 minutos, ele terminou. E é isto consistente com 6 centímetros por minuto? Bom, com base nisto, ele levou 20 minutos. Demorou 20 minutos para alcançar 220. Mas isso é um incremento de 120. Para ir de 100 para 220, são mais 120 centímetros. Então, em 20 minutos, ele encheu 120 centímetros. Bom, 120 centímetros a dividir por 20 minutos é 6 centímetros por minuto. Então, isto parece certo. E está certo.